Fala rapaziada, estou viajando no momento, vocês podem ver que eu estou aqui em um quarto de hotel, mas eu resolvi tirar uns minutinhos para publicar aqui no nosso canal um vídeo com a minha opinião a respeito desse ocorrido do Carrefour. Vocês sabem que eu nunca fico em cima do muro em relação a nada, então não poderia deixar de dar a minha opinião a respeito desse acontecimento que tomou uma notoriedade muito grande na mídia, não só aqui no Brasil, como no exterior também. Você que porventura venha a gostar desse vídeo e queira mostrar para alguém, queira compartilhar com algum amigo seu, algum familiar, recomendo que faça isso logo porque esse vídeo provavelmente vai ser excluído do YouTube pela própria plataforma. Esse é o tipo de assunto que o YouTube não gosta que seja comentado aqui e principalmente porque eu sei que a minha opinião vai desagradar para muita gente. Bom, então vamos lá, sem mais delongas. Em relação aos fatos, primeiro fato, não há dúvida que um crime bárbaro foi cometido. Houve um excesso absurdo por parte dos seguranças e para quem viu as imagens fica explícito o total despreparo dos seguranças para exercerem a sua função. Isso inclusive tem que ficar de alerta porque é comum, é muito comum, que as empresas contratem pessoas completamente desqualificadas e sem qualquer preparo para serem seguranças. Então, ocorrências lamentáveis como essa podem acontecer em diversos estabelecimentos diferentes. Outro fato é o seguinte, apesar da mídia estar pintando um quadro completamente diferente, o fato é que esse cidadão que foi a vítima desse crime ocorrido no Carrefour, ele tinha ali uma vasta ficha criminal, inclusive com passagens por porte ilegal de arma, lesão corporal, ameaça, violência doméstica, esteve foragido da polícia um tempo. E nas imagens que foram divulgadas mais recentemente, por um outro ângulo, você vê que ele iniciou a confusão dando um soco no rosto de um dos seguranças. Isso tudo justifica o que aconteceu? De forma alguma. Como eu disse, houve excesso por parte dos seguranças e fica claro o despreparo deste. Agora, a história pode ser, e tudo indica pelas últimas imagens que mostram o rapaz iniciando a confusão, dando um soco no rosto de segurança, que isso tudo mostra que o que a mídia vem pintando não é bem assim. Se você for ver na grande mídia essa notícia, você vai imaginar o seguinte, que tinha um cidadão lá que estava ajudando uma senhora a atravessar a rua, estava cheirando flores, estava dando bom dia para o sol, feliz da vida, fazendo caridade, e aí de repente dois seguranças passaram, olharam e falaram assim, ó, um homem negro ali, vamos surrar ele. É isso que a mídia está pintando. As notícias são o quê? Vítima de racismo, vítima de racismo, vítima de racismo, um homem feliz, um homem que dançava, um homem bonzinho, um homem brincalhão, e a sua ficha criminal mostra uma outra história, e as imagens mais recentes mostram que o start da confusão foi dado justamente por ele. Volto a dizer de novo, porque tem muita gente que é burra, vai assistir esse vídeo, e não vai entender, mas eu vou falar pela terceira vez, para os menos agraciados de capacidade intelectual. Houve excesso, houve um crime, isso não tem discussão. Agora, tudo iniciou, a parte de agressão física, iniciou com o rapaz que foi vitimado dando um soco no rosto de segurança. De acordo com relatos, ele havia agredido inicialmente uma caixa, né? Então isso aí vai ter que ser averiguado e vai ter que ser investigado por quem é de direito. Agora, uma outra questão é a seguinte, a quantidade de aproveitadores que está usando, um óbito, o fim da vida de uma pessoa para arrecadar dividendos em cima disso, e aí eu coloco esses movimentos aí, supostamente contra o racismo, mas que acabam pegando esses casos e trazendo, para, na verdade, o que eles estão fazendo é explorando a morte de uma pessoa para dividendos, para conseguirem dividendos para o seu movimento. E outros são políticos, a própria Manuela Dávila aí, estava posando, diversos políticos, eu estou especificando aqui a Manuela Dávila, porque para mim é a personificação da hipocrisia no Brasil. ela fazendo ali postagens ali como se ela estivesse extremamente triste, extremamente revoltada, quando a gente sabe que ela não liga para nada, muito menos para essa vida que se foi. Vocês acham mesmo que ela está em casa agora, nesse momento triste, chorando de luto por esse rapaz que faleceu? É óbvio que não, é óbvio que não. Como nenhum político está, mas todos vão trazer para si o papel de aquele que luta pela igualdade, pelo fim do preconceito, etc, etc. E por fim, falando em hipocrisia, falando em idiotice, em barbárie, vem a declaração do vice-presidente, general Hamilton Mourão, dizendo que no Brasil não existe preconceito. Isso é uma outra mentira deslavada, isso é uma outra mentira deslavada. Você não tem como negar que no Brasil existe preconceito. E esse preconceito, inclusive, já está tão profundamente arraigado na nossa sociedade, que é de difícil solução, é de muito difícil solução. Agora, não é porque é um problema cuja solução é dificílima que você simplesmente vai dizer que não existe esse problema. Existe, existe. O preconceito é uma realidade. E, para terminar aqui, fica também a minha total ojeriza, meu total repúdio às pessoas que dizem estar se manifestando contra o preconceito através de atos de barbaridade, depredando lojas. E, para mim, é uma estupidez tamanha você dizer que você está lutando pelo fim da violência, praticando ainda mais violência. Soa tão hipócrita quanto a própria Manu. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Como eu disse, esse vídeo provavelmente vai ser excluído da plataforma, pelo próprio YouTube. e coloquem aí nos comentários o que vocês acham a respeito desse acontecimento, tá bom? Grande abraço. Ios.